Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Apogar as mágoas e depois te embriagar Ah, sei lá! Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar, afogar as mágoas e depois se embriagar Uma suíte para poder relaxar, cama redonda para poder namorar, porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar, serei o seu amor eternamente Sucesso! Quebra, quebra, quebra! Quebra, quebra, quebra! Quebra, 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 quebra!